Música O chuvaco do careca, esse ano vai bombar Animando o pão carrega, sua milagre é feira o mar Venha fure comigo, porque aqui é o seu lugar Caga sua fantasia e deixe toda sua tristeza pra lá Simbora, simbora, saca que eu quero Aqui no tubato eu vou pular você Simbora, simbora, saca que eu quero Aqui no tubato eu vou pular você O tubato do careca, esse ano vai bombar Animando o pão carrega, sua milagre é feira o mar Venha fure ao amigo, porque aqui é o seu lugar Caga sua fantasia e deixe toda sua tristeza pra lá Simbora, simbora, saca que eu quero Aqui no tubato eu vou pular você Simbora, simbora, saca que eu quero Aqui no tubato eu vou pular você O tubato do careca, sua milagre é feira o mar Nosso corpo está na rua Animando o multidão A tubi desse ladrinha, fazendo a festa para os fuleões Venha todos um amigo, fora 15 anos vai Caga sua fantasia e deixe toda sua tristeza pra lá Simbora, simbora, saca que eu quero Aqui no tubato eu vou pular você Simbora, simbora, saca que eu quero Aqui no tubato eu vou pular você Ai pá Simbora, simbora, vem Simbora, vem Simbora, vem Simbora, vem Simbora, vem Simbora, vem Amém.